Viva as Olimpíadas! Viva! Viva Brasília! Viva! Viva as Olimpíadas! Viva! Que palhaçada é essa? Essa faixa? Brasília Olimpíada 2016? Que que é isso? Essa faixa representa a minha luta, o meu trabalho para realizar a primeira Olimpíada política na história desse país. Viva a Olimpíada! Viva! Viva Brasília! Viva! Olimpíada política! Conta o que que é isso. É uma ideia minha, uma ideia minha a qual os meus amigos parlamentares concordaram e estão dando o maior apoio. Mas Brasília de que? O senhor quer fazer essa besteira aí? Fato o tempo, fato o tempo. Que tempo? Tempo de que? O tempo que nós políticos ficamos sem fazer nada em Brasília. É muito? É muito chato ficar um dia inteiro naqueles corredores tomando cafezinho com os colegas fazendo maracutaia chega e enche o saco. Enche o saco, entendeu? Então, para acabar com esse marasmo politiqueiro, eu resolvi criar a Olimpíada da Política e... E vai ser beneficiado, vai ser financiado pelo BNDES. Ah, é? É, mas... O senhor tem certeza? Sabe o BNDES? Sei, sei. É não financiar. Vai, vai financiar. Quer dizer, com essa recessão que está, o país em crise. O senhor ainda fica pensando em Olimpíadas. Pelo amor de Deus, já não chega o exemplo da Copa. Tá, sabe? Bilhões fazendo estados que não servem pra nada. Oh! Nada. Absolutamente nada. Pois fica você sabendo, seu velhinho do contra. Fica você sabendo... Fica você sabendo que esse meu projeto conta com a maioria dos movimentos populares. Não é, menina? É... É verdade, o MSV está apoiando. E o que é MSV? Movimento do Sem Vergonha. Olha só! O MSC e o MSB também estão apoiando, viu? E esse MC, o que é? É movimento do Sem Caráter... E o movimento das safadinhas brasileiras. Safadinhas? Das safadinhas brasileiras, a qual... A qual a presidente é a tua irmã, aquela vagaba. Olha aí, o senhor... O senhor me respeita, hein? Qualquer dia eu pego a minha cabeça e faço uma loucura. Pronto, o velhinho quer apanhar. Pronto. Veja lá. Bom, mas o senhor vai participar dessa palhaçada aí? Quais são as modalidades? Milhares, milhares de modalidades. Hã? Milhares! Que milhares! Diga aí! Quais são as modalidades esportivas da Olimpíada de Brasília? Vai, vai, modalidades! Vai, modalidades! Que é, que é, que é? Campeonato de conversa fiada. Levantamento de verbas públicas. Corrida de carro oficial com motorista particular. Paracor, lançamento de dinheiro público para contas em Banco Suíço. Boa! É uma modalidade. Outra modalidade extraordinária. Salto com vara por cima dos muros da penitenciária. E também o tiro. Ah, tiro ao alvo. Não, tiro meu na reta. As minhas companheiras, elas vão participar das provas de natação. Ah, é? Nadam bem, é? Ah, são vencedores. Ah, é? Atletas vencedores. Parabéns! A Gigi, ela é campeã de natação, de piscina e motel. E a Geni, a Geni é campeã de sexo rápido com barreira. E o senhor vai participar em alguma... Pô, eu sou campeão, eu sou campeão, eu sou campeão de 100 metros com barreira. Não me diga. Como é que o senhor conseguiu? Experiência. Anos e anos, né? Anos e anos ali pisando nas barreiras, nos canteiros de obras para pedir propina para os empreiteiros. Então, isso aí, eu falei, pegando... com o tempo vai pegando experiência. Vida. Vai pegando experiência. O tempo vai dando muita experiência, garoto. É verdade. Sai do tempo, dá muita experiência, gente. Eu sei disso, já. Agora, você fique certo que essas Olimpíadas vão ser históricas. Ah, dá de ser. E eu vou ser vencedor na maioria das modalidades. Não, pera aí, pera aí. O senhor pode querer participar da maioria das modalidades. Agora, ganhar é outro passo. Não, eu vou ser vencedor. Você é vencedor. E como é que o senhor fala... O senhor fala com tanta certeza... Você é vencedor de todas as modalidades. Mas por quê? Baseado em quê? Aqui, ó. Aqui, garote. O bobo aqui, ó. Já roubou todas as medalhas. Já roubou todas as medalhas. Como vai? Hoje. Agora, 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 madera. Obrigado.